E hoje pela manhã uma pessoa morreu e seis ficaram feridas após uma troca de tiros. Foi no município de Rolândia, que fica no norte aqui do estado. A confusão aconteceu durante uma tentativa de assalto a um carro forte. O buraco da bala indica que o tiro foi disparado de dentro para fora. A suspeita é de um acerto de contas entre os bandidos. A polícia federal fez perícia no carro onde o assaltante foi encontrado morto. Ele estava no banco de trás com o fuzil na mão. Um outro carro usado pelos bandidos foi encontrado abandonado no Jardim Itália, aqui em Rolândia. Esse veículo foi roubado em Londrina no dia 27 de outubro e estava com as placas clonadas. O carro forte chegava na agência no centro da cidade quando foi surpreendido pelos bandidos. Os vigilantes reagiram e houve troca de tiros. Já chegaram atirando e eu fiquei com medo porque como a gente correu, ficou ali atrás, onde eles tiraram, só ouvia bala batendo ali. Uma adolescente de 16 anos, outra jovem de 18, uma senhora de 68 e um homem de 49 anos foram atingidos por balas perdidas. O helicóptero da polícia ajuda na busca pelos criminosos. Então assim, hoje, graças a Deus, eu nasci de novo. Então assim, hoje, graças a Deus, eu nasci de novo. Então assim, hoje, graças a Deus, eu nasci de novo. E aí E aí